Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brigar É K-R-B-A, né? Com pedrinhas que eu pergunto Eu te chamar, eu não vou para o meu amor As K-R-B-A que se fala, né? Tipo, eu não vou para o meu amor 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 K-R-B-A, por que? Eu não vou para o meu amor